Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Amanda e hoje vou citar 7 dicas de como tirar o medo de secador do seu cachorro. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber vídeos toda semana de como cuidar do seu cãozinho. Introduzir um cachorro ao secador pode parecer uma tarefa desafiadora, mas com as abordagens corretas e um pouco de paciência é possível tornar esse processo tranquilo e até mesmo agradável para o animal. Confira agora o passo a passo para ajudar seu amigo de quatro patas a se acostumar com o secador, transformando esse momento em um momento de carinho e cuidado muito. Primeiro, introdução gradual. Comece introduzindo o secador ao redor do cachorro enquanto está ligado, para que ele possa se acostumar com o som e a sensação. Segundo, recompensas positivas. Sempre associe o uso do secador a algo positivo, como petiscos ou carinho, para que o cachorro associe o processo a algo agradável. Terceiro, distância e intensidade. Inicie com o secador a uma distância e intensidade mínimas e vá aumentando gradualmente à medida que o cachorro se acostuma. Quarto, toque e familiarização. Deixe o cachorro cheirar e tocar no secador enquanto está desligado para que ele se familiarize com o objeto. Quinto, tempo limitado. No início, limite o tempo de uso do secador para evitar estresse excessivo no cachorro. Aumente gradualmente conforme ele se torna mais confortável. Sexto, pausas regulares. Faça pausas durante o processo de secagem para dar ao cachorro momentos de descanso e evitar sobreaquecimento. Sétimo, consistência. Seja consistente no treinamento e pratique regularmente para ajudar o cachorro a se acostumar mais rapidamente. E lembre-se sempre de respeitar os limites do seu cachorro e avançar no treinamento no ritmo dele. Com amor e dedicação, vocês podem transformar essa experiência em um momento especial de conexão e carinho. Se você quer aprender não só como secar seus chitos de forma tranquila e sem estresse, mas também como fazer todos os procedimentos necessários para manter a higiene em casa, desde banho, corte de unhas, escovação, desemburo e muito mais, clique no link na descrição do vídeo e se inscreva no Método Chits Educado. E também, se gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal.